Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e estamos aqui começando mais um vídeo, mais um vídeo de Ace Ventura no canal Essa série que vocês estão adorando, que vocês falaram pra mim assim, ó Donatello, quero que você continue essa série porque pra quem não viu, no último episódio de Ace Ventura Eu perguntei se vocês queriam mesmo que eu continuasse essa série e vocês falaram Donatello, eu adoro essa série, você tem que continuar aí Então estamos trazendo de volta aqui, montando no pangaré do Pedro e ele nem viu, ele não reclamou porque ele é feio E aí gente, como vocês estão? Não gostei disso aqui, Donatello, relaxa que eu achei outro pangaré aqui, ó Vem cá, Col, vem cá, cara Ai, a vaca tá batendo em mim Como assim, cara? Não, primeiramente que essa vaca aqui é o Col Junior, Pedro E tá de fora, e o Pedro tá com um barco Não, essa série tá uma loucura Eu tô vendo que essa série tá uma loucura, cara Tem como montar? Mentira Caramba Que negócio louco Tem uma vaca brigando com outra vaca Tem dois... não, é coisa de louco, tá vendo? Deixa o like aí porque é coisa de louco Também não esquece, galera, de passar no meu Instagram aqui que eu nem comentei pra vocês, né? Mas eu tenho o Instagram aqui e também tem o Twitter, entendeu? Tá tudo na minha descrição aí se vocês querem ver minha fotinha Porque meus amigos falam que eu sou lindo e tenho o nariz perfeito Então se vocês querem ver, passa lá, entendeu? Mas hoje, gente, a gente vai fazer o quê? Hoje a gente vai no zoológico de Madagascar que a gente demorou muito Demorou tempos e tempos pra fazer aqui Bocos e blocos que a gente teve que construir E também pegar, né? Inclusive eu quebrei duas picares de diamante, velho Pra vocês ter noção de como foi doído aqui o negócio Mas enfim, né? A gente conseguiu fazer os negócios aí doido Conseguimos que você falou pra mim assim, ó Vocês, na verdade, falaram pra mim Que queriam bastante o zoológico de Madagascar Então eu fiz, galera Deixa muito like aí pra mim tá trazendo mais vídeo dessa série, ok? Mas, galera, é o seguinte, vocês estão preparados pra conhecer o zoológico? Eu tô Sim, mas eu vou te falar pra você Você não vai lá no cantinho dos inscritos Eu vou, eu ia fazer uma brincadeira agora Eu ia falar assim, ó Vocês estão preparados? Aí eu ia falar Não, vamos pro cantinho dos inscritos primeiro, entendeu? Era só pra ver se vocês estão... Sai mesmo! Olha aqui na tela Sai, me solta! Põe nos ares Não, ele vai matar ele O como... O como, ele voa muito mal Você tem que ter noção Ainda bem que a gente não jogou o Pedro Porque senão seria um meteoro Ah, é assim? Volta aqui, ô, couro Já não soubo, não tem problema Pra que ele entender essa zoeira que o Pedro fez com o couro É porque o Pedro é meio gordinho, entendeu? Daí a gente fica zoando ele, tadinho Mas você não liga, né, Pedro? Você liga Eu não tenho número de telefone de ninguém Ih, não tem celular Pedro, não tem celular, não liga Aham, aham Tá bom, gente Vai aqui, enfim, ó Nossa, vocês ficam se batendo, a gente fica dando um lag Mas esse pessoal aqui é tudo bagunceiro, gente Volta aqui, couro Você não tá me batendo? Meu Deus, meu Deus Eu tô gravando com duas criancinhas O couro já é uma criança um pouco menor Que é uns 20 anos, entendeu? Nossa, eu tô fulagado Aí, eu matei o couro Cara, eu achei que era o Ferdinando que tava aqui, né? Mas não é Mas então, galera, eu quero saber que quem que vai ser o meu... Minha... Na verdade, a minha, né? Assistente de parco Vai ser o couro Cozinho Obviamente que é o Pedro, né? Porque eu já falei Entendeu? O Doutor Atelo, ele tem que usar as botas do chulé Entendeu? Já usei essa bota horrorosa Que eu ia vomiter Pedro, você vai ter que usar as botas de novo Porque o couro... É louco! Não, não, não O Pedro, é que o couro O couro já, tipo... Já ia chulé dele, entendeu? Se fosse o seu, ia fazer ele usar Mas como é você, Pedrão? Vem aqui... Ah, não tem problema Também tem chulé, sabia, Doutor Atelo? Ah, peraí Então, couro Ele tem uma contrapartida aqui, hein? Calma aí, tem... Eu tenho que fazer um negócio aqui, calma Não, ele vai colocar fedor na bota Ele vai colocar fedor na bota Pra dizer que é chulé, né? Ele vai... Não, tem que renomear, né? Ah, não acredito Ele vai fazer... Ele vai lá, colocar chulé na bota Vai renomear só pra você falar, couro Eu não acredito Ô, Dona Atelo, já que você comanda aqui Você é o dono do palco Acho que você deveria fazer os dois falarem, então Porque um usa a bota de chulé do outro O que você acha? Couro, você... Por isso que o couro tem uma cabeça gigante, Pedro Ele pensa demais, cara É um gênio, é um gênio Olha aqui, enfim Pedro... Calma aí, calma aí, calma aí O que o Pedro tá fazendo? Meu Deus, que demora, Pedro Só pra colocar um nome, ó Cole Eu vou dar a dele, então O seu chulé pra ele E o chulé dele vai ficar com você, então Pode ser? Tá Tá, inclusive... Enquanto o Pedro vai tentando arrumar as coisas ali Eu vou dando uma verificada aqui nas câmeras Calma aí, só deixa eu dar uma verificada nas câmeras, meu amigo Deixa eu ver se as câmeras tá certo, ó O Ferdinando e o filhinho dele, que é o Cole Jr E a vaquinha tá normal Então tudo bem, deixa eu ver a segunda câmera aqui Segunda câmera, ó, o leão A leão e o leão tá de boa Beleza Eita, quase que eu mostrei o... Ah, já, ó Eu vou nem usar a outra câmera Porque a outra câmera mostra o zoológico, entendeu? E, Pedrão, você já fez negócio aí? Bom, Donatello É... Sim Mentira, fiz sim Fiz sim, vem cá, Donatello Nossa, ela só deu uma lagada Não, tá dando umas lagadas brutas, né? Cadê você, Pedro? Que eu não tô te vendo Eu tô dentro da sua casa Só que, tipo, tô lagado Não Não, o Cole tá voando Tipo, não tá lagado normal Tá lagado no extremo Meu Deus do céu, cara É meu poder É o poder do Cole Como assim? Poder da... Poder da feiura Poder da feiura, Pedro Ó, você já deslagou já pra você aí, já? Aê, pera aí Calma aí Não, meu Deus O Pedro tá três minutos, Cole Pra fazer uma única bota Tá tudo lagado Tá tudo lagado, Donatello Nossa Aí, deslagou Foi Aleluia, gente Cadê? Vem cá, Pedro Eu vou dar pro Cole aqui Pera aí Calma, tem que ver que tá escrito, né? Deixa eu ver que tá escrito Ó, olha aqui, ó Ó, ó, ó Pera, pera Calma, essa aqui, ó Hum, deixa eu dar uma olhada Nossa, tem uma travada bruta agora Cadê? Tá aí, ó Chulé do Pedro Cole Mas que falta de originalidade, não é verdade? Cole Pedro, vem cá Que você vai ser o nomeado aqui, ó Cuchulé do Cole Vem cá Toma Ah, não Você vai ter que usar também Cole, ô Pedro Tá bom Mas enfim, galera Olha aqui Eu quero que vocês me falem O primeiro escrito de hoje Quem vai ser? Vai ser o Cole? Vai ser o Pedro? Pode ser eu Pode ser eu Beleza Agora todo mundo quer ser É, não dá pra entender Vai então, Cole Me fala o primeiro escrito de É Peterson Gabriel Peterson Peterson Não É É Peterson Peterson Como que é, Cole? Eu tô lembrando o Peterson Ah, Peterson Gabriel Olha só Beleza Muito obrigado, Peterson E também E também Eu me falo agora Com o segundo escrito do dia Não, o Pedro É que vai falar o segundo? Não, mas é o Cole Deixa o Pedro falar o último Vai lá, Cole Pode falar o segundo O segundo é o Rafael Lobo Ele não é nem dragão Nem Rafael boi Nem Rafael tigre Ele é o lobo É o lobo Tá, mas enfim Pedro Me fale aqui O último escrito do dia É o Felipe Cruz Felipe Cruz Nossa Muito obrigado Muito obrigado Gente aqui Muito obrigado Peterson Muito obrigado Rafael E muito obrigado Felipe E galera Você que não participou aqui do canto de inscritos Não fique triste porque Tem mais um vídeo de essa aventura aí E você vai poder comentar aí embaixo Seu nome agora, entendeu? Então vai lá nos comentários Comenta o nome e sobrenome Pra mim tá colocando você No canto de inscritos Beleza? Lembrando que é os três primeiros mais rápidos do vídeo Então fica ligado aí no canal Mas enfim, gente Agora chegou o momento tão esperado do vídeo A gente vai para o zoológico de Madagascar Ah, não Como assim é não, Pedro? Porque Não, eu não encontrei isso, né Vamos lá encontrar os parentes do Pedro Não, não Só que eu achei no baú aqui, ô Cole Oi? Eu achei uma bota no baú aqui Roxa Não, eu não sei o que tá acontecendo Como assim? O Pedro tá achando bota Eu não sei da onde, né, gente Só na tela, vem cá Calma Deixa eu ver O Dura que tá dando uns lags brutos, né Eu tô vendo que o Pedro tá mexendo com essas coisas Tá dando uns lags brutos Deixa eu ver O que que é isso aqui? Calma aí, deixa eu dar uma olhada Do chulé do Donatelo Escondi isso, escondi isso Caramba, não deixa ninguém ver Donatelo vai mexer no bolo lá também Enquanto você for colocar uns inscritos É Caramba, ferrou Agora ferrou É, galera Não esquece de colocar as botas ali dentro, hein Cole, você também não esquece de subir essa bota aí, tá Tá Mas enfim, galera, ó Agora, gente Lembrando que a gente tem esses carros aqui Que a gente fez um episódio Que pra quem não viu Tem a playlist do canal aí Passa que tá muito fera, ó Vamos pegar esses carrinhos aqui Eu já vou ir com essa picape maneira aqui Porque a gente vai começar a fazer o tour Entendeu? A gente vai fazer o tour aqui pelos negócios Inclusive, eu não coloquei ainda os animais lá dentro Entendeu? Falta colocar os animais Só que depois isso a gente faz com essa picape aqui Que vai ser de boa A gente vai colocando uns aqui Vai levando nas Draft Gun Mas enfim, galera Olha que top esse zoológico, velho Horrível Como assim, Pedro? Você falou que tá horrível? Ô É Então, o Dota tá falando do DecoCraft aqui em Dota Então É que tipo, não deu tempo De eu pegar os materiais do DecoCraft Mas eu vou decorar tudo, galera Pode ficar tranquilo Que vai ter máquina de sorvete Vai ter um monte de coisa Inclusive, no próximo episódio Essas jaulas aqui Já vão estar todas habitadas por animais Entendeu? Então Tem muita coisa Olha só Agora a gente vai pro lugar mais importante Não tô desprezando o resto Entendeu? Mas aqui É onde acontece o filme Olha só que louco Aqui tem a jaula dos pinguins Entendeu? Que eu não fiz ainda Eu não coloquei água Tem a dos leão É, Pedrão Tem a dos leão Tem a da girafa, né? A da girafa Tem a da... Ah, o Stan vai tá aqui O Stan X vai tá com Aí, Popota, Pedro O Pedro Nossa, é assim mesmo? Vai dar até logo A gente ver o que aconteceu aqui Cadê a sala secreta dos pinguins aqui? Então, eu vou fazendo O negócio vai ficar top, gente Vai ficar top Hiper, mega top Inclusive, também Tem a sala do Lemur aqui Vocês lembram do Rei Júlio? O louco Verdade O louco Achei a sala do Cole também Aqui, ô, Donatel Vem cá Deixa eu ver Cadê? Aqui, ó O lixo O lixo Inclusive, Pedro Olha esse lixo que top Se a gente joga qualquer coisa Ele some do inventário mesmo E, tipo, não tem como abrir Peraí Quer ver? Jogando linha O que que foi, Pedro? O Cole? Eu caí aqui dentro Olha aqui Como é que sai? Peraí, Cole Não Gente, vocês dois estão presos Eu tenho bloco Eu tenho bloco Não, Pedro Sai Pedro Pelo menos ele te tirou, Cole Nossa Mas esses caras tão bagunceiro, hein, cara Mas olha só Nesse episódio aqui, galera Basicamente a gente vai mostrar aqui o zoológico, né Que a gente já mostrou bastante coisa Só que falta bastante ainda Tipo, faltam os lugares da jaula que vai ter Falta Tipo, eu tô pensando também em fazer loja de conveniência Loja de comida Tô pensando em fazer bastante coisa aqui ainda Vai ser, tipo, o nosso zoológico principal, entendeu? Nosso zoológico que a gente vai armazenar um monte de coisa Então, basicamente esse daqui vai ser o zoológico principal Aqui, ó Esse daqui era pra ser uma sorveteria, Pedro Tá vendo? Tem aqueles iguais que ficam cozinhando Pô, louco, agora eu adorei Agora vai ter loja de comida Aí, tá vendo? O Pedro vai vindo direto aqui Mas olha só, galera A gente vai ficando por aqui Porque hoje a gente só vai mostrar o zoológico Mas se vocês querem ver bem mais esse zoológico aqui Passa mais aí no canal Porque vai ter mais vídeos de Ace Ventura, beleza? Mas eu vou ficando por aqui, galera Não esquece de passar no canal do Pedrão E do Cole que vai estar na minha box Mas é isso Valeu Falou E Donatello Saindo Fui Tchau 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 Tchau